Minha Arilândia é minha filha mais velha, se nascesse com elas era um papagaio, todo dia era o nariz dela. Caçarola! Melhorou muito hein? Mas aí também pegar uma foto, de um lado não vem me enganar não, de um lado ela não tá maquiada, do outro lado ela tá maquiada. Olha lá. Aí ó, Inilândia, mas olha como mudou o nariz, a Viola muda mesmo hein? Tá sujo o nariz dela ali em baixo. Para que tá sujo! Olha, vem!